Olá, meus amores! Olha que fofura! A maleta Esperança, que é a nossa aulinha de hoje. Aula gratuita com molde de presente pra você. As informações do molde estão aqui na descrição. Durante a aula, eu vou mostrando cada parte dessa maletinha, o que você precisa cortar, qual o molde que você vai separar. A gente tá trabalhando com uma sarja impermeável fora, estruturei com dubla firme, e dentro uma sarja matelaçada, ó. Plástico 030. Vamos aprender a fazer a moldura do zíper, aprender a fazer o bolsinho com essa profundidade. O bolsinho sanfonado também com profundidade, e o bolsinho chapado, sem profundidade. Três bolsos em uma aula só. Olha que legal! Então, a partir de agora, já peço que você compartilhe esse vídeo com uma amiga que você considera muito especial. Pra ela poder ganhar essa aula de presente, e o molde também. E deixa o seu like, vem comigo, e quando fizer, não esquece de me marcar no arroba tu que ensina. E eu tô te esperando. Vambora aprender? Nós vamos cortar o zíper, na medida que tem nos moldes, a gente vai precisar de dois, e duas faixinhas que sejam maiores do que ele, com a largura de 3,5. Então, eu vou usar dois zíperes, quatro faixinhas, dobrar as faixinhas ao meio, e passar um ferrinho, tá? Aqui eu passei uma costurinha pra estabilizar, você pode fazer isso também. Aqui no zíper, eu vou deixar uma distância aqui de 0,3, aproximadamente, só uma bordinha. E com o meu pé calcador normal, eu vou passar essa costurinha. A gente fez de um lado, que a gente vai abraçar o plástico, vai pegar essa outra faixinha, dobrar ao meio, deixar sobrando 0,2, 0,3, e ó, todas essas partes de linha, você tira ou você corta, tá? Pra ficar bem limpo, precisa ficar exatamente assim. Olha só como que vai ficar, eu fiz isso nos dois, tá? Um zíper vai ser pro bolso plástico, que é o bolso chapado, e o outro zíper vai ser pro bolso de profundidade. Nós vamos trabalhar agora no bolso chapado. Agora, eu tenho aqui o meu bolso de plástico cristal, esse plástico é o 0,30, vou encaixar aqui e abraçar. Esse restinho de linha que fica aparecendo, você tira pra ficar bem limpo o seu trabalho, tá? E aí, ó, a gente empurra um pouquinho o plástico, até o suficiente da gente esconder o zíper de baixo. A costurinha vai ser feita na bordinha, no tecido, no zíper. O plástico, ele vai tá aqui nesse recheio. Então, vamos costurar. Já apliquei, olha que acabamento lindo. Isso se chama moldura pra zíper. Desse lado, eu vou deixar a mesma distância do tecido, que ficou esse aqui, quando a gente empurrou o plástico. Vou vincar com a unha, e a gente vai aplicar isso aqui já no nosso corpinho. Antes de aplicar no corpinho, eu já passo um pês-ponto aqui. Esse daqui é o corpinho. De um lado, você vai ver duas esquinas, um ângulo de 90 graus, e do outro, arredondamento de dois centímetros e meio. A gente vai pegar esse bolso chapado, vai encaixar aqui. Ele é um pouquinho maior pra gente ter essa facilidade de encaixe. Encontrei aqui e passou as laterais daqui, do debrum, sem passar no cossol. Eu venho e faço essa costurinha estabilizando o bolso. Depois que a gente estabilizou o bolsinho, eu vou dobrar aqui essa sobra do corpo, e vou passar uma costurinha aqui em cima pra prender. E depois, eu coloco o cossol. Depois que a gente colocar o cossol, eu ponho ele, olhando pra mim, né? Da direita pra esquerda, eu vou refilar toda essa sobra, tanto de zíper, quanto de plástico cristal. Olha que bolsinho mais lindo! Pronto. Na outra ponta, você vai ver duas esquinas, a gente vai colocar o bolso que tem profundidade. Você vai marcar de baixo pra cima, 17 centímetros. Todas as marcações que eu tô passando pra vocês não tem no molde, você vai precisar anotar, tá? 17 centímetros. E a gente vai deixar com aquela... O giz que apaga com o ferro ou a caneta fantasminha. Nesse momento que eu vou utilizar o zíper, que a gente já deixou o acabamento com moldura. E eu peguei aqui as duas partes de plástico do bolso. Tem a parte menor e tem a parte maior. E com essas duas partes e o zíper, eu vou conseguir fazer o meu bolso com profundidade. Você vai perceber que existe aqui uns dentinhos. Então, a gente vai fazer a profundidade depois que colocar o zíper. Primeiro momento é aplicar exatamente o que a gente aprendeu no bolso chapado aqui. Pega o plástico. Você pode escolher qualquer plástico pra esse projeto. A partir do 0,30. Porque se ficar muito fino, ele amassa com mais facilidade. Peguei o plástico. Abraço. E passo aquela costurinha sem deixar mostrar o zíper de baixo. Olha só que bolso mais lindo. Que vai ficar isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês a costura, não no plástico. Vou mostrar no molde, pra ficar melhor, tá? Olha, aqui tem a parte do zíper. O zíper vai ficar aqui. E essas caixinhas que a gente fez, ó. Essa escadinha vai ficar em cima e embaixo. Desse jeito aqui, tá? E é desse jeito que tá o nosso bolso. Essa parte daqui, dos dentinhos, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai encaixar assim. Aqui tem meio centímetro. E você vai passar uma costurinha aqui. A gente passou aqui a costurinha com meio centímetro, tá? Vai fazer isso nas quatro pontas, ó. Faz assim, passa uma costurinha. Aqui embaixo, a mesma coisa. Faz assim, passa uma costurinha nessa ponta também. Olha só como que vai ficar. Parecendo um barquinho. A gente vai pegar e vai empurrar pra dar essa profundidade. Se o plástico for muito molinho, ele não vai ficar legal. Olha, ele vai parecer uma caixinha de acrílico. Pra isso, eu vou encontrar quina com quina e vou vincar. E vou dar memória pro plástico. Não tanto com muita força pra ele não danificar, tá? Vincar, vinquei, vou fazer a mesma coisa. Quina com quina na vertical também. E assim, eu estabeleço o limite dele, ó. Dizendo pra ele que eu quero que ele vire como uma caixinha de acrílico. Fica parecendo aquelas caixinhas de tampa de acrílico assim, ó. E você vai perceber que ela tem sobra. Essa sobra de meio centímetro que ficou, que a gente não costurou, por isso que tem os dentinhos. É que a gente vai encaixar agora no corpo. Lembra aquela marcação de 17 centímetros que a gente fez de baixo pra cima? Só você vir, marcar 17 e fazer um risco. Você vai colocar aqui, ó, ele de cabeça pra baixo. Exatamente assim. E vai centralizar, tá? Deixar sobrando nas pontas o mesmo tanto. E aqui, a gente vai passar essa costurinha. Fiz uma costurinha com a margem de 0,5 do plástico, que é exatamente essa sobra, em cima do risco que eu fiz de giz, tá? Então, a costura aqui foi com 17 centímetros da ponta pra cá e a margem de 0,5. Ou seja, costurei de uma ponta a outra, essa sobrinha. A gente vai tombar agora pra cá esse material e vai vincar, da memória também, pra ele não ficar assim, rombudo. Pronto. Consegui encaixar aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nessa ponta, tá? Ó, coloca todo mundo pra fora, pra ficar mais fácil de costurar. Vamos deixar sobrar o mesmo tanto nessa quina e nessa aqui. E a gente vai passar uma costurinha de segurança. Tá vendo que essa parte não tá costurada? Justamente porque ele tem aquela partezinha de 0,5, né? Que tem esse recorte. Ó, agora eu empurro. Já tá com memória aqui. Então, minha mão consegue entrar. Na margem de 17 centímetros, a gente vai encaixar aqui o plástico, exatamente como a gente marcou. E vai passar uma costurinha dos 17 até embaixo. Vamos ver como que vai ficar esse bolsinho com profundidade. Olha que incrível, que lindo! Tô apaixonada. Tá faltando o bolsinho aqui do meio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dessa marcação que a gente fez, né? De 17 centímetros. A gente vai subir 3,5 centímetros e vai marcar. Marcação feita. Agora, a gente vai reservar essa parte do corpinho pra trabalhar no bolso sanfonado. O molde desse bolso sanfonado, ele tem tampa. Você vai cortar duas vezes o principal e duas vezes o forro. E ele tem o bolso sanfona. Você vai cortar uma vez o tecido principal e uma vez o forrinho. O tecido principal que eu tô trabalhando é uma sarja impermeável. Então, ele já é mais grossinho. Se você estiver trabalhando com tecido fino, coloque um entretela, tá? A gente vai fazer a costurinha direito com direito. Tanto a aba quanto o bolso. Na nossa aba, a gente vai passar uma costurinha assim, ó. Deixa três dedinhos aqui, sem costurar. Então, já marca o X pra não esquecer. E aí, faz uma costurinha, pezinho de máquina, com reforço no início e no final. Você vai fazer isso duas vezes, tá? Eu tô usando a sarja e a sarja matela assada, que ela já vem estruturada aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado. O corpinho, eu fiz alguns detalhes aqui pra quebrar a estampa, tá? Fiz alguns detalhes nas quinas, ó. Só pra dar um charminho, mas você vai poder cortar o retângulo. E a costura que você vai fazer é somente em cima e embaixo, o pezinho de máquina. Eu tenho aqui as duas abinhas costuradas. Vou refilar essa quina, e aqui eu vou diminuir um pouquinho esse excesso. Aqui. E essa sobrinha aqui da curva, a gente vai vir ou com a tesoura e fazer alguns piques, ou com a tesourinha de picote. Se você tem tesoura de picote, faça isso. Se você não tem, venha com a sua tesourinha e simule esses dentinhos, tá? Ou assim, ó. Ou assim, ó. Cuidado só pra não chegar próximo da linha, tá? Da costura, ó. Então, tendo tesoura de picote ou não, faça isso aqui ou isso aqui, tá bom? Agora, a gente vai vir, empurrar e passar pra outro lado, do lado direito, todo mundo. Depois que a gente desvirou, a gente vai empurrar as quinas, observe, uma tá aqui na outra, não. Empurra direitinho, tomba o material pra baixo, depois a gente vai costurar aqui na peça. Mas, por hora, a gente vai fazer um pês-pontinho aqui, exatamente assim, ó, de uma ponta à outra. E esse bolsinho, eu já costurei direito com direito, desvirei, passei uma costurinha de segurança nas bordas e um pês-ponto aqui. Essa parte de baixo, ela ainda tá sem pês-pontar, porque quando eu for aplicar na peça, a gente vai fazer uma costura só, tá? Então, ó, a gente vai achar o meio do nosso bolsinho. Vem com o giz, marca. Agora, a gente vai chegar nessa marcação do meio e baixar mais uma vez. Então, vamos fazer três marcações no nosso bolsinho sanfonado. Empurra direitinho e vinca. Um, dois, três. A gente dividiu esse bolsinho em quatro. Agora, a gente vai separar e reservar as abas pra trabalhar nesse bolso. Aqui no corpinho, eu achei o meio, depois vim, marquei, do mesmo jeito que a gente acabou de fazer no bolsinho. Então, dividi ele em quatro. Achei o meio, depois achei o meio de cada parte. Assim como o meu bolsinho, tá? O que eu pês-pontei vai ficar pra cima e o que eu não pês-pontei vai ficar pra baixo. Nessa marcação que a gente fez, de três e meio, eu vou achar meio com meio e vou passar uma costurinha aqui. Agora, eu vou pegar a lateral. Na marcação de três e meio, eu apoio a ponta e vou passar uma costurinha aqui. Vou fazer isso nas duas laterais. Agora, a gente vai alinhar todo mundo, ó. Essas marcações que a gente fez, bolso e corpinho, significa que eu consegui chegar no meio. E a sanfona que eu vou fazer, o que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Eu vou deixar aqui uma distância de um centímetro e meio, por opção, você pode deixar mais ou menos. Ou você pode fazer com que esse bolso venha todinho até o meio, como você preferir. Só que o que você deixar de um lado, você vai precisar deixar do outro. Depois que você estabeleceu o espaço, que eu deixei aqui de um e meio, faço do outro lado também. Faço aqui na borda e passo uma costurinha. Depois que a gente colocou aqui os bolsos, aqui em cima, a gente já tem, né, o meio. Eu vou dar a distância de três centímetros pra cá e vou encaixar a minha aba. Então, deixa ela bem alinhadinha. Ache o meio. E agora, a gente vai costurar essa aba aqui e essa outra aba aqui. E pra finalizar o nosso bolso sanfonado, é só colocar o botão. Você pode escolher o botão imã, o botão ritas, como eu escolhi aqui. Eu dei aqui, ó, centralizei. De baixo pra cima, dei a distância de um centímetro, marquei. Posicionei aqui e marquei aqui embaixo também. Então, fiz o teste, né, abri e fechei várias vezes. Fiz isso nos dois. E essa parte interna já tá prontinha pra gente trabalhar na parte externa. É só reservar. Esse daqui é o molde do corpo. Tem três partes. Parte um, parte dois e parte três. E aí, você vai colar sobre a partezinha cinza, que tem uma faixinha. Você vai colar uma sobre a outra. E ele vai ficar do tamanho que vocês vão ver aí no molde, tá? E anotem aí as marcações que a gente vai fazer. Então, tem essas informações do molde. Na parte arredondada, você vai marcar três centímetros. E aqui, pra dentro, você vai marcar doze. Na parte que tem quinas, daqui pra dentro, você também vai marcar doze centímetros. A gente vai precisar dessas informações, tanto aqui, da marcação da parte arredondada, quanto da marcação da parte com quinas, pra poder colocar a faixinha que vai o fecho. Mas, se você não quiser usar essa faixinha, pode aplicar botão também, tá bom? Então, vamos lá. Marquei três centímetros da ponta pra dentro, doze. Do outro lado, doze também. A gente vai precisar de trinta e três centímetros pra alça. Essas medidas tem no material de vocês, que vocês vão imprimir. De cinquenta centímetros pra parte que vai o fecho. O fecho que eu vou trabalhar, ele é um fecho tridente, ó. A gente vai colocar essa faixa maior no nosso fecho e depois a gente vai fazer com a alça. Eu já vim aqui nele e já coloquei uma fitinha dupla face. Marquei aqui cinco centímetros, cinco centímetros da ponta. Uma das coisas que a gente vai precisar fazer primeiro é selar. Selar a pontinha da nossa alça na chama azul do isqueiro. Você vai fazer isso nas duas pontas. Depois que selou, você vai tirar aqui o liner da fitinha dupla face. E vem encaixando aqui, ó. Essa marcação de cinco centímetros é onde vai parar o meu fecho. Agora, eu desço ele e tá preso, ok? A gente agora vai pegar o outro lado, puxar o liner também. E a gente vai deixar na marcação de cinco centímetros a outra parte do nosso fecho. Fazer isso aqui, ó. Como se fosse uma coleirinha de cachorro, tá? Desse jeito. Vou abrir. E a gente vai tirar o restante do liner da fita dupla face. Essa parte aqui do tridente, eu vou deixar em cima. E essa parte aqui, eu vou deixar embaixo, pra poder receber, tá? Mas, você pode fazer o contrário também, se você quiser. Então, a parte arredondada, eu vou deixar o fechinho tridente. Assim. Lembra que a gente fez uma marcação de três centímetros? Então, a gente vai precisar aqui, achar o meio e fazer uma marcação também com giz, tá? Já vou aproveitar e vou achar o meio da quina também, da outra ponta, nosso material. E vamos nos guiar por ele. Então, nessa marcação de três centímetros, é que vai ficar o meu tridente. E o meio vai ficar no meio mesmo. Ó, minha alcinha termina nessa marcação de três centímetros. Agora, eu vou virar pra outro lado. E aqui, nessa parte, a voltinha que vai ficar... Ela tem que ficar exatamente na marcação que eu fiz de 12 centímetros, tá? Então, você ajusta, se precisar, abra e encaixe. Eu abri, diminuí um pouquinho. E ó, a marcação de 12 vai ficar retinha com a minha alça. Agora, a gente vem e passa uma costurinha prendendo todo mundo. Depois que a gente costurou aqui o nosso fio... Fecho, ó, vamos colocar a nossa alça. Lembra que a gente marcou 12 centímetros. Essa marcação de 12 é pra gente colocar a nossa alça. Então, vamos lá, ó. Colocar um pedacinho de quatro centímetros de fita dupla face... Nas duas pontas da alça. Sela no isqueiro essas duas pontinhas. Agora, que a gente travou aqui pra não desfiar, dá a marcação pra lá, pra parte maior, a gente vem e encaixa. Aqui, você vai marcar seis centímetros. E aqui também. E vai fazer aquela costurinha em X. E aqui, você vai fazer aquela costurinha de quatro centímetros. A gente fez aqui a costurinha da alça no material que tá estruturado, no material chamado dubla firme. Então, toda essa costura, ela tem um reforço, não é só no tecido, tá? Então, seu tecido principal precisa estar bem estruturado. E se possível, coloque mais uma faixinha de TNT ou de EVA aqui pra poder aumentar essa estrutura, tá? Então, eu já fiz a parte externa. Agora, eu vou colocar aqui uma fitinha dupla face pra unir com a parte interna. Minha fitinha dupla face tá aqui no meio, pra me ajudar só a estabilizar. Aí, eu vou começar aqui pelas quinhas. Vou encaixar ponta com ponta. Vou descendo e apoiando meu material. Pronto. Agora, a gente vai passar uma costurinha de segurança pra poder prender todo mundo. Pronto. 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 Vamos lá. Costurinha de segurança feita. Essa alça, se você deixar, em vez de 12, marcar 12,5, vai ficar ainda melhor. Eu acredito que ela vai ficar, ela tá um pouquinho pra frente. Se você fizer ela com 12,5, vai ficar melhor ainda, tá? E agora, a gente vai colocar o viés. O viés que eu tô trabalhando é o viés do mesmo tecido de fora, com a largura de 4 cm. Eu corto o enviesado e vou fazer a aplicação e volto pra mostrar pra vocês. Apliquei o viés. Olha como ficou na parte externa. E olha como que ficou na parte interna. Quando você estiver fazendo o viés aqui, você empurra assim, tá? Essa parte do bolsinho. Cuidado aqui. Com esse excesso, você vai empurrando o que tá costurando. Pra que fique um viés bem lindo assim. Olha. Olha que colorido mais lindo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal e voltar mais vezes. Que do mesmo jeito que tem essa peça linda pra você aprender, tem muitas outras pra ver. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima. 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 Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.